Oi galera, tudo bem? Vou fazer aqui um vídeo aqui de NathPunk Ah, eu nunca não entrei o jogo, eu posso pegar tudo, né? Eu vou trazer umas coisas aqui, não sei o que não... Eu quero trazer pra vocês que eu gostar, não sei o que? Transcrição e Legendas por Querida Olha galera, deixa eu pegar um pau lá Volta aí galera Aqui ó Vou rolar, vou te ir Ela tá doce Calma aí Volta aí galera Pensa atenção aí Vai Vai Tá tudo errado Morri Ela tá bugando tudo galera Espera Espera Pause Não tá dando certo galera Sai Voltei galera Tava tudo muito obrigado, né? Agora eu voltei Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Llegando A Llegado E aí E aí Feliz E aí Llegando . Pensa Tá dando certo? Eu tô gostando disso. Agora vai dar, galera. 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 Passei, passei, passei. Vai dar, galera. 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 Agora